Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a Sarnia Blocks Games, que é a mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blocks Games e nós estamos aqui hoje, galerinha, pra poder desenhar nesse óbito. Isso aí! Ai, não apaga meu coração! É, desculpa. E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho da as notificações pra não perder nenhum vídeo. E deixe o like! Blocks! Isso! É porque eu tô escrevendo like, sabe? Aí eu falei, deixa o like. Sarnia, agora é só apertar clear, que apaga tudo de uma vez só, lembra? Ah, eu queria colocar blocks. Like! Completa, completa! Peraí, peraí, peraí. Blocks! E deixe o like! Blocks! Agora clear, clear. Até. Ah, eu achei satisfatório me apagando. Então vamos lá, Sarnia, vamos lá. Ih, desce do carrinho. Não, mamãe, eu quero dirigir. Venha, venha, venha comigo. Ai, meu Deus do céu, Sarnia. Tchau! É assim, né? Eu tô indo andando mesmo. Já passei, hein? O quê? Vem, Sarnia, eu passei, hein? Passa. Já peguei uma estrela, tô no 60. Eu fui sem carrinho mesmo, você acredita? Meu Deus, acredito. E, Sarnia, Sarnia, tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like, você acredita? Sério, gente, tá? Eu vou contar até três se vocês têm que deixar o like, hein? E, um, dois e três. Deixa o like. Uou! Sarnia, agora quando a gente vai escrevendo, o lápis vai diminuindo, olha. O lápis fica pequititinho, olha o tamanho do lápis. Ah! Nossa, mãe! Aí vai passar. Ah, depois o lápis vai aumentando de novo. É, olha só, tem efeitos. Ah, que legal. É, eu quero aleatório. E pode mudar a cor, né? Ah, tem que ser com o Robux. Ah, mas tem que ser com o Robux. Ah, eu vou ficar de preto mesmo, gente. De novo isso? De novo. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, Sarnia. Ah, o carro foi. O carro foi, e agora? Agora a gente pega outro. Isso. Não, não, não. Isso, vamos. Deixa eu apagar. Vai. É, a gente não precisa desenhar. Não precisa desenhar. Vai. Acelera isso aí. Vamos lá. Aê. Ah, fiz um coração, sem querer. Vai lá, 61. Outro carrinho. Vamos lá. Vai lá, Sarnia, acelera, acelera, acelera. Ah, mas eu construí. Eu construí, vocês virem. Construiu tarde demais, pelo que eu entendi. Ah, não sabia que tinha sido tarde demais. Meu Deus, senta. Vamos lá. Ai, gente. Sarnia, você não está sabendo, hein, Sarnia. Vou morrer também, porque... Ai, meu Deus. Vem, vamos lá, mamãe. Bambam, bambam. Ai! Eu não sei. Eu não estou conseguindo. Eu não... Ah, tá. Ai, mamãe. Meu Deus. Vamos lá, Sarnia. Tem que se concentrar, tá bom? Tá bom. Pra poder desenhar. Nem vai muito rápido. Vai devagar. Vai. Isso. Agora sim, hein. Arrasou. Agora tem que... Ih, faz, faz. Isso. Ah, tá. Gente, gente. Aê. Agora... A gente não sabe se... Ai. Ai, que é isso? Ai, sei lá, né, Sarnia. Ai. Mamãe, eu estou fazendo. Ah, mas eu tenho medo. Depois você não faz. Não, mas eu sou profissional. Ai, cadê eu sou uma estrela? Ai, eu me lembro muito bem de... É, eu saio fazer isso. Peraí. Peraí, é só a gente ver assim. Assim, com a borracha. É pra atingir aonde? Aqui, o bloco amarelo. É pra atingir o bloco amarelo. Ah, é? Deixa eu ver. Tira isso, tira isso. Esse... Tirei. Gente. Teria. Tá, coloca um aqui onde eu tô. Agora eu vou tentar. Que isso? Tá queimando isso daqui? É. Sim, pronto. Pronto. Então faz assim, não. Ah, Ju, queimou assim? Passa. Aê. Agora aqui, deixa eu ver. Tem que queimar aonde? Ah, tem que queimar ali. Ih, meu Deus. É só ir com a borracha mesmo, né, gente? Jesus amado. Peraí, eu te abençoar. Peraí, eu te abençoar. Que loucura, gente. Isso é muito louco. Olha isso. Acho que eu tenho que tapar aqui. Tem que fazer um também aqui em cima, eu acho. É, Sarinha, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Aqui, pronto. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos passar. Eu faço com a borracha mesmo. Aê. Agora de novo, Sarinha. Meu Deus do céu. São vários desses, hein. Ué. É, agora é aqui. Tem que queimar aqui. Não ser longe, hein. Fica aí, vigiado, então. Eu vou ficar te falando, vai. Tá bom. Vai, vai fazendo. Tá longe ainda. Ih, não tá nem perto. Tá indo muito pro alto. Ih, nem, nem, nem chegando perto. Ih, agora sim, hein. Agora chegou perto. Aqui. Aê, desce mais um pouquinho. Isso. Isso. Vamos logo, vamos lá. Outro, gente, outro. Não queimar o chão. Não pode queimar o chão. É, não pode queimar o chão. Tem que queimar aqui, ó. Sem queimar o chão. Deixa eu ver onde é. Fica aqui no azul. Não fica no amarelo, não, que senão você vai cair, hein. Ai, mas eu tenho que ficar aqui, porque senão eu não consigo fazer. Ah. Ah. A gente caiu. Porque pegou fogo o negócio. Ih, meu Deus, e agora? Ah, tá. Tá, eu... Hum, não bom. Ai. Ah. Tá bom, já sei. A gente tem que fazer o primeiro. Deixa eu apagar o que eu tinha feito. Tá, vamos. Oh. Ué, o que que aconteceu? Será que... Acho que não tinha voltado ainda, sabia? É? Meu Deus, eu prendi o fogo. Vem pra cá, Sarinha. Fica aqui no azul. Mamãe, o que que você fez? Não pode fazer isso. Olha, olha. Vamos ver. Ai, só mais um pouquinho. Pera, pera, pera. Ai, eu tinha conseguido. Pronto. Eu consegui, consegui. Eu tinha conseguido já, Sarinha. Uou. Tá, vamos. Vamos subir aqui. A menina já fez pra gente hoje. Não, não, não. Hum, cadê? Aonde? O que precisa fazer? Ai, eu fico aqui embaixo e você fica aí em cima. Vai lá. Eu vou falando pra você, tá bom? Quando conseguir. Vai fazendo aí, vai. Coloca. Coloca de lado. Não. De lado inclinado. Nem tá perto. Sim, não. Pera. Ah, eu tenho que desenhar. Nem tá perto. Vai desenhando aí. Não, e... Peraí, tinha um jeito que eu tinha conseguido. Eu acho melhor eu ir aí em cima. Assim? Ai, eu me esqueço que eu... Desenha, desenha. Calma aí, agora... Deixa assim. Deixa assim, deixa assim. É? Assim, assim, deixa assim. Ih, tirou. Aí, assim. Aí, aí, aí. Aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, meu Deus. A menina fez um desenho aqui. Calma aí que eu vou apagar o dela, tá? Aí! Tá pegando fogo. Vem, corre! Corre, 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 corre. Depois você limpa. Ai, rápido, rápido! Nossa, quase que você não consegue passar, você viu? Aham. Tá. Vai, vai lá que eu fico olhando aqui. Tá, isso daqui vai ser mais fácil, eu acho. Ai, peraí. É, deixa... Tem que segurar isso daqui mesmo. Segura. Tá. Não, assim não. Aí, aí, aí! Foi! Vem, 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 vem! Corre! Isso! Agora aqui, vamos passar correndo. Passar correndo. Ai, morri! Ai, meu Deus. Peraí. Meu Deus. Ah, não! Tem que... Ah, entendi, entendi, entendi. Calma aí, calma aí. Morri. Não, tá, entendi. Tem que fazer, na verdade, eles ficarem assim. Isso, isso. Isso. Mas aí, é a ponte, eu vou apagar. Agora, calma aí. Tem que apagar esse da menina aqui, que ficou nada a ver, menina. Isso. Agora, faz aí o caminho pra eu subir. Ah, obrigada, menina. Aí, agora... Tem que apagar. Isso. Isso, vamos, menina. Vamos. Agora, calma aí. O que que é isso? O quê? O que que fizeram isso, gente? Ai, menina! Isso, vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aê! Aê, aê, aê! Vamos passar, vamos passar! Aê! Ih, agora tem bomba! Uh, tá caindo bomba! Uh, pegamos! Ih, meu Deus, vai explodir. Vamos! Vamos lá, gente! Fiz um teto. Olha! E agora? O que que a gente faz? Ah, meu Deus! A gente explodiu, Sarinha! Meu Deus! Pensei que você ia explodir, mamãe. Eu também pensei. O que que é isso? Uh, uh! Gente, olha isso! Opa! Ih, explodi. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai! Como que tem que passar aqui? Por cima? Andando por cima, assim? Fazendo tipo... Não! Não! Como que fez isso? Eu acho que ia fazer no parkour. Ai! Tomar! Não! Ai, Sarinha. Vamos fazer no parkourzinho, olha. Olha! O menino ali. Pronto, agora a gente já pode ir. Aê! Pegamos a estrela! Estamos em 83! Vamos lá, agora a gente tá com esse chapeuzinho. Ai, meu Deus! Ah, explodi! Eu vou fugir? Ah, é só colocar um bloqueio, ó. Ah, tá. E aí ele explodir antes. Antes não, antes não era, não. Antes não tava assim, não, né? Porque eu tinha colocado e eu morri. Vamos, vamos, vamos indo, vamos indo. Ai! Ai! Ah! Morri! Ai, meu Deus do céu. Ah, tem que colocar nesse menino aí. Ah! E agora, como que... Ai, eu acho que a gente vai ter que subir. Vai! Aê! Conseguimos! Ih, meu Deus! Ih, coloquei fogo! Meu Deus! Olha só o que eu vou fazer nesse menino. Vou fazer um vestidinho. E eu vou fazer... E eu vou fazer um lacinho. Ah, tá. Então vai, faz o lacinho. Vou fazer um lacinho. Um lacinho. É! Vamos fazer um cabelinho. Tchau, Sarinha! Tchau! Tchau, mamãe! Uh! Peguei estrela! 75! O que é isso? Menino, deixa de ser maluco! Ai, ai, menino! Meu Deus! Sarinha! O que é? Eu tô sofrendo aqui. O que é isso? Explodi. Meu Deus! Que barulho é esse? Sarinha, tem um menino maluco aí, Sarinha! Cuidado com ele. Ai, eu acho que ele explodiu. Ele foi embora, ele nem apareceu mais. Aqui, abriu pra gente. Tinha um correndo atrás de mim. Peraí, eu quero ver. Acho que aí não veio. É, voltou. Ah! Ah! Vem! Ah! Ai, morri. Morri. Mamãe! Ah, tá, é clear, clear. Tá, tá, é. Agora isso daqui é o quê? Uau, tchau! Mamãe! Ah! Ah! Legal! Gostei! Pega aí o seu. Tá. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Tem que ir bem rápido, sabia? Tem que desenhar. Uuuh! Conseguimos! Uuuh, também. Ih, outro desse, gente. Daí! Esse? Eu que chamei. Ai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acabou. Acabou o meu negócio. Meu lápis. Peraí. Tô pagando pra você. Valeu, Sarinha. Mas se eu pudesse, eu deixava assim mesmo. Porque era só porque eu não tava conseguindo passar. Não me empurra, não me empurra, por favor! Eu não raciocinei. Ah, vou ter que fazer tudo de novo. Desculpa, não. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Tá bom? Tá bom, tá bom. Como? Eu não sei. Não sei também. Não apagam os seus negócios. Não! Ai, meu Deus. Aqui. Não apaga os seus caminhos. Ai, meu Deus. Ih, saí de novo da bola. Tô tentando só apagar o meu. Meu Deus. Pera, pera. Vem, vem. Ai. Tô indo. Agora eu vou apagar o resto, tá bom? Eu vou apagar todo o meu. Vem, vem, vem. Agora eu vou apagar o... Ai! Ai! Quase que eu caio. Pronto, conseguimos. Vamos. Uhul! Então 78. Ah, essa da bolinha de novo, gente. Vai lá. Eu vou pedir chamar uma pra mim. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uhul! Obrigada, me ajudou. De nada. Uhul! Na época eu tinha entalado, mamãe. Meu Deus, tem que pegar a velocidade. Eu te dei velocidade. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Você tinha apagado! Vamos! Ah! Você me traiu. Ah, Sarinha. Eu também não tô conseguindo, Sarinha. Ah, você apagou, mamãe, o céu, pra eu não passar. Vem, Sarinha, vem, Sarinha, vem, Sarinha, vem, Sarinha, vem, Sarinha. Uhul! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai! Ai! Nossa! Nossa, eu peguei de cara, né? E agora? Ah, outro. Não tem carrega! Não tem carrega! Ah, meu Deus, não me encarrega não, hein? Meu Deus. Não é pra fazer... É. Como que é isso? Deixa a sua bola cair, não desenha. Uhul! Ah, mas tem o lado certo. Não desenha? Não desenha, no final tem que desenhar. Ai, consegui! Sem desenhar, não desenhei nada, aí consegui. É porque você tem que ver o lado certo, sabe? É pra ir pra direita, pra direita. Tem que ir caindo tudo pra direita. Ai, tá! Isso! Ai, meu Deus, não era aí. Ai, se você conseguiu mais lápis, é pra direita, pra direita. Pra direita, tudo pra direita ali. A estrela, tá vendo? Uhum. Ih, meu Deus, será que você vai conseguir? Eu vou assim. É, vai assim mesmo, vai. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Uhul! Agora deixa eu apagar aqui, né? Uhul! Que isso? Aê! Uhul, que isso? Ué, ele tá fazendo um monte de contínua. Dois mais dois, quatro. Quatro. Aê! Valeu, Sarinha. Olha, gente, uma maçã mordida. Aê! Completou a maçã, passamos. Três mais dois? Cinco. Cinco. Aê! Acertou! Bomba! Nossa! Que isso? Três mais dois, cinco. Ai, você tinha marcado na bomba? Não. Ué, que doidinha. Gente, o que é isso? Meu Deus, a mina já tá um ano aqui, né? Olha a aranha gigante! E tem uma chave nela. Ó, vamos apagar as teias dela. Tem que apagar as teias dela. Ah, tem? Essas são as teias dela. Ai, ai, ai! Meu Deus! Olha! O que é isso? Desbloqueou ali. Por quê? Eu não sei. Meu Deus, a gente não tá conseguindo passar. Tem que pegar os ovinhos dela? Não, é só passar por ali. Tá, 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 tá. Tô passando, tô passando, tô passando. Ai, meu Deus! O quê? O quê? A menina tinha... Ah, tá! Tem que pegar a chave dela. Ah, por quê? E a menina tinha já conseguido, coitada. E aqui tem um cadeado. É, é por isso. A gente tem que... Ah, tem que pegar... Como que pega a chave dela? Sei lá, a menina tinha conseguido, né? Ai, a menina conseguiu de novo. Passamos, passamos. Vai, menina, vem. Vem, menina. A menina conseguiu duas vezes. Gente... Ah, que bonitinha, casinha. O que é isso? Por que eu morri? Ai, eu encostei naquele negócio ali que tá balançando na lâmpada. Não pode encostar na lâmpada. Oi, Sarinha. Quer um chá? Mamãe, gostaria de uma bela flor? Não, eu gostaria de um chá, Sarinha. Então tá. Eu vou servir um chá. Só deixa eu... Eu vou servir um chá para você. Toma, tá cheio de chá agora. Ah, obrigada. Eu vou colocar um pouquinho dessa substância azul que se chama veneno no seu. E eu vou colocar um pouquinho de uma substância preta no seu. Não, desculpa. Então vamos, né, Sarinha? Ah, não, amor, amor. Vamos porque é até os 93. Olha, mamãe, mamãe, eu fiz uma coroa. Que isso? Olha, um monte de pinguim. Vamos lá, vamos passar assim. Não, pinguim! Eu não vou deixar ele morrer. Oh, meu Deus. Ih, era isso mesmo. Ah, eu tenho que trazer ele até aqui para ele abrir o espaço. Não, pinguim, você não vai embora. Você nunca mais vai embora. Olha, outro, outro, outro pinguim, outro pinguim. Aê, eu fiz ele subir. Uh, ele comeu o peixe. Sobe, pinguim, pinguim. Não, pinguim, não desiste. Volta. Ai, não quer mais voltar com a sua. Tadinho, o pinguim está querendo voltar, gente. Ai, então deixa eu... Vai, pinguim, vai, pinguim. Vai, pinguimzinho. Vai, pinguimzinho. Sobe, pinguim. É, por que ele não subiu? Que estranho. Esse pinguim deu defeito, Sarinha. Não, é porque a minha escada não estava boa para ele subir. Ah, meu Deus. A gente tem que ir pulando se a gente subir assim, sabe? Vai, vai, vai. Vai, eu vou fazer já aqui. Não, não. Aê. Eba. Aí eu vou deixar ali para ele poder voltar, né, coitado, para a casa dele. Vamos, vamos continuar aqui. Ih, meu Deus, e agora? Ah, sim, ele tem que comer, mas só que quando ele cair, né? É. Ih, então, eu estou fazendo isso? Ah, tá bom. Não, mas aí ele não vai conseguir chegar aqui. Não, ele vai subir sim. Eu estou fazendo uma escada também. E aqui, ele vai sumir. Ah, então tá, vamos lá chamar ele de novo, né, porque ele não veio. Aqui, apertar o botão. Pronto. Oi, pinguim. Vamos. Ele tá comendo, gente, que ele precisa se alimentar. Vai comer esse também. Aê. Aê, pinguizinho. Vamos, próximo pinguim, Sarinha. Isso, volte em paz, tá bom, pinguizinho? Tchau. Meu Deus. Ele morreu. Ai, eu fiz errado. Ih, eu não soube fazer, Sarinha. Não, Sarinha. Não vai conseguir subir assim. Ai, meu Deus. Tá difícil. Aê. Viu? Agora a gente tem que subir, né? Não, eu não consegui. Nossa, ele não pulou. Não precisa fazer isso, na verdade. Ele faz. Acredita? É mesmo? Vem, vem, vem. Vamos chamar o outro, porque ele comeu e a gente não foi com ele. Tá, tá bom, tá bom. Vai lá. Você não precisa fazer? Ele vai subir sozinho? Uhum. Ah, então vamos ver. Então vamos ver se ele sobe sozinho, gente. Olha, ele sobe sozinho mesmo. Agora vamos fazer. A gente tem que acompanhar ele. Rápido. Ai, rápido. Rápido, rápido. Ai, meu Deus. Ah, comeu, 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 comeu. Olha eles aqui, mamãe. Coitados. Não conseguem voltar. É, tadinho. Então tá, mamãe, mamãe. Olha só o que eu vou fazer. Ah. Esse daqui vai ser a casa deles. Ah, tá. Legal, Sarinha. Vai ficar sem lápis, né? Você, né? Uhum. Cadê, gente? Ah! Eu achei que era o pinguim. Não, mas tem o pinguim mesmo. A gente tem que liberar o pinguim. Ah, o pinguim agora foi. O pinguim não vai morrer, não? A gente tem que defender o pinguim. Isso, pinguinzinho. Meu Deus. Muito bem, filho. Não, filho! Isso, venha. É, vamos, vamos. Ele é meu, o pinguim, tá bom? Porque é o que eu fiz isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos. Vamos, Sarinha. Vamos seguir o pinguim. Ah, é, pinguinzinho. Ah, é, Sarinha. Valeu. Obrigada, pinguim. Volte com cuidado. Mamãe, é o que... Tá, é o que eu vou controlar, então. Uhum! Estamos voando! Que legal! Uhum! Sarinha! Sarinha, controla isso direito, Sarinha. Eu como controla? Sarinha, eu tô de cabeça pra baixo, Sarinha. Mas não tem como controlar. Ah, Sarinha. Então deixa que eu controlo. Não, eu vou tentar. Tem que controlar, Sarinha. Tem que saber controlar. Ah, vai lá. Ah, não. É quando bate ali. Ih, é quando bate, entendeu? Ah, isso, Sarinha. Você é um gênio. Uhum! Uhum! Que estrela! Aê! Uhum! Sarinha, estamos no 92. Vamos lá, mamãe, que a gente... Agora a gente vai pro último. Mamãe, tem que usar assunto de segurança. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Foi fácil. Aê! 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 Uhuuu! Uhuuu! Aê! Ah, eu queria ter mais. Eu também queria ter mais. Ah, deixa eu ver aqui. Gente! Deixa eu... Vou escrever então. Uhuuu! Aê! Mais um. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É desse like, Blocks. E tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! Uhuuu! Uhuuu! Sarinha Blogs Games É o canal da diversão Sarinha Blogs Games É o canal da diversão Legenda Adriana Zanotto